é só isso sei que eu vou montar minha lá então vai ser vai ser amanhã na quarta acho que o farm vai ser quarta a cara tomara vim arma nova daí e amanhã às duas horas eu vou sair foda aí eu acho que só voltar de noite que bom mas faz hora esse para nós depois eu vou bater o cartão não boa noite companheiros de companheiras eu sei que eu vou montar lá em para mim para jogar o próprio campeonato que vai ter de ranking aí eu as mata nuvem o mamba a grave amanhã é o dia do farm né parece eu não sei se eu acho que vai ser quarto eu tenho eu olhando ali e daqui a pouquinho eu já sei e é o dia de atualizar é morrendo peste por mim por mim era dois dias o que arma boca essa saia nova aí e os boot lá de cara shnikov e o golden olha aí o golden já peguei eu peguei a nova só não é a golden mas já peguei a 3 já peguei a ms nova peguei essa aqui o engenheiro e peguei a benelli de médicos e quem gosta de roseta tá ótimo peguei com cai 300 eu rodei um cai 300 virei eu mudei o servidor ali que nem a gente faz no início sabe e aí peguei a de primeiro peguei a difusa aliás aí depois eu pensei vou tentar benelli que eu queria benelli porque eu achei que essa aqui não ia sair né aí eu rodei oito cada dez caixa eu rodei mas se eu não oitava eu pensei a vou pegar agora e vou experimentar eu vou pegar agora eu vou experimentar o resto na na sniper e na difusa na gente aí eu rodei mais umas 15 caixa e peguei essa aqui a opção não então hoje é o dia agora vou rodar o resto na sniper tinha uns 500 caindo sobrando 600 eu acho aí eu rodei o resto tudo na sniper mas eu não peguei era demais também pegar quatro armas com cai 300 aí pode dar a bunda na esquina o pós comer já levei muita sorte pegar as três normal se fosse God era melhor mas guardado quando ver uma arma boa de boa vou para a gente aí também eu guardo sempre mas eu não tinha eu peguei aquele ele é promoção dos 35 por cento ali o oi 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 eu comprei a tombs crede ir lá saiu de fora já eu não consigo me acostumar com essas mirinhas fica na tem mas é para o boxe para ela anota ainda é que já é que já tem uma coisa trezentos o piso de piso foi hackado o sassati sassati está deletando o povo mas tem 35 de dano Tá chovando do jogo, tá muito alto, nossa. Parece que vai vir outra arma nova aí. Tá bolhando o rosto. Ah, aquele é do Makuta! Nunca vi um escodeiro nessa horda, que estranho. Essa aqui é do zero. Tá cheio lá. Tá cheio lá. Tá cheio lá. Tá cheio lá. Não vei um peito acerto aqui. Tá cheio lá. Cheio lá. Cheio lá. Queio lá. Cheio lá. Cheio lá. O que é isso? 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 Vamos, vamos, manitos, você passa? Os manitos, eu tô encontrando seguidos os manitos no... Elevator atingido. Não, eu joguei uma rockeada numa lanilla. É, zoom, o cara era do mais de contato, viu? Vamos, 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 vamos! Alice era a senior analyst at Brayman Brothers Bank in London. Quando os mercados de tráque, Alice e a sua família eram apenas alguns dos milhares que desapareceram sem desigualdade pela nova nova partida de justiça do Brasil. A gente perdeu tudo que eles own, então foi uma temporada abençada para quem se parece um exigente de bancos. Você pode quase me sentir desculpado por ela. Desculpado. Cheapontá-se. Todas as vendas restantes. E aí, bota? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu não vejo que tem umas plantas carnívoras não, eu já rolo aí. E o Ellis foi o único que saiu de sair vivo. Ah, eu tô muito bom! E o Jarro lá embaixo tem umas plantas carnívoras. Nossa, eu não vejo que as mesmas plantas carnívoras que saíram nos EUA também aconteceriam nos EUA. 2. Checkpoint reached. All Expendables restored. É, demônio pra lá. Boa, tá certo do nome. Você passa a rexer. Caralho. Salve, salve. Ai. Salve, hein. Tranquilo? Tranquilo. Nada, mano. Só um cansado mesmo. E por aí com as novas, meu bom. Meu nobre. É, já. Tudo passando a idade. E por aí com as novas, meu portão. Tenho que fazer o seu jeito Que ficou assim. Tá do começo. Aqui, cara, sim. Não é mesmo. Venha só que não é mesmo, assim. É mesmo. Tem gente que tomar um grande barco. Sabe com a minha. E vira uns dois. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 é que o tg é o meu eu vou querer seguir essa mensagem AOR Eu quero ele morto, vivo ou em algum lugar de entretenimento. Eu não posso deixar ele sair. Onde está ele? 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 O que é isso? 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 Não, 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 não. Tem um speck aqui dentro, mas ele tá bugado, ele tá virando na parede. É, ele tá virando aqui em mim. É, ele tá virando aqui em mim. É baixar aquele zebra. Tocamos um outro lado nesse coletivo. Nossa, o cara costa. Tá, né? Uh! Uh! Quem vai atirar a bazuca comigo? Eu cuido as .50 de um lado aí pra vocês atirarem que eu sou fraco. Não vou nem saber atirar, vou nem atirar, ou o Willi que deve saber, vou nem atirar, vou nem atirar, vou nem atirar, eu vou para a direita daí. Eu vou atirar a bazuca comigo ali, eu vou atirar, eu vou atirar, eu vou atirar. Eu não vou atirar a bazuca. Ah! É o chão! É o chão! Não deixe ele escapar! Use R.L. para atar o chão! Bom! Agora é que não é vindo, tá? A missão assassinato ficou uma assassinata. Agora parece que quem consegue acertar a cabeça do... do Oberon aí ganha a insignia aquela. Quantos HS Gold? Não sei. Tu? Não sei. Eu acertei 200. E oito. Chutei alto, eu acho. 240. É, eu só errei 47. 214, eita! Eu só errei 47 dos meus. É que os escudeiros é um pouquinho mais chato pra matar, né? E os bazuqueiros ali. Não tem, não. Não consegue ficar focando HS com a arminha de longe. E o escudeiro tem que matar na perna, né? Não, Bá. Você ganhou mil cartas. Legal. Vou jantar aqui. Beleza. E eu não, eu vou tentar fazer outra coisa aí. Por que que nós vai agora, Gold? Sei lá. Maratona? Que aí, maratona? Por mim? Por qualquer coisa. Deixa eu montar uma sala aqui. O que eu não me lembro, vocês jogam um pouco diferente o final lá, eu me perco. Mas canta a letra lá pra mim, eu vou montar a sala. O que que joga o final diferente? É que vocês fazem uns pixels diferentes lá quando tem que cuidar das tendinhas lá, sabe?